Vai, moleque, moleque! Vixe, a foto saiu, moleque! Tá doido! Vixe... E aí, Pedrão? Oba! Vai embora, mano? Vai voltar pra cidade aí? É, pegar 300km agora, né, velho? Então, partiu! Você veio aqui, sabugou o carro aí e vai embora, assim, de boa? Não, 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 não... Por quê que tá acontecendo? Tem, tem, tem... Tem outro ali, tem projeto meu também? Tem outro projeto? Peraí, como que é? Não, ele veio que vai bater em mim e vai embora? É louco, rapaz! Tem um projeto meu ali, ó, e dá pra ir com ela também! Qual? O motor do Mike! É, ué! Ô, louco! 300km! Não, mas o que importa é... Ganhar! Ué, o projeto é seu, né? Você que desenvolveu tudo esse projeto, né, Cauê? Mais ou menos, né? É, mais ou menos, mais ou menos... Mas... Rapaz do céu! Ô, peraí, deixa eu ver com o Pedrão aqui! Ó, porque a vizinha tomou... E aí, Pedrão? Qual que é essa fita aí, mano? Ô, o cara tá querendo desafiar com aquele trem ali, velho! E aí, mas aí? É impilotável! Ô, louco, mano! É impilotável aquilo lá, filho! Não, mas é aí que tá, então... Nossa! E aí, você vai aceitar esse desafio? Não, eu vou aceitar, galera! Ah, se lasque! Se lasque! Ó, então deixa muito like nesse vídeo, ó! É! E se inscreve no canal também! Me inscreve lá no meu canal! É isso aí, rapaziada! Ó, link do canal do Pedro vai tá aqui embaixo! Vamos lá bater 100 mil inscritos, rapaziada! Agora tá muito bom! Porque ele é macho de colocar a 190! Contra... E ainda tem que voltar pra Ribeirão, hein! Contra a... É nada que vai mesmo, bicho! É nada! Rapaziada! E aí? Vai... Vai... Quer filmar o fim do pega lá ou não? Filmar o fim do pega lá, o neguinho vai filmar o fim do pega lá, rapaziada, ó! O que você acha que vai dar, japonês? Ah... Agora é o Cauê, né? Agora é o Cauê! Agora o Cauê tá com o projetão, monstro! É... O Cauê tá com o tratorzão ali, ó! Olha o tratorzão ali, rapaziada, ó! Olha que top, ó! Só abastecendo a comida dos gado aí, ó! 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 Olha lá! Os caras tá posicionados aqui, rapaziada! Ó! Vai ser uma puxadinha só, hein! Se errar a marcha, perder... Já era! Ó! Vai ser uma puxadinha só, hein! Só uma! Errou a marcha, perdeu! Falei pro Cauê! Se ele ramelar ali e perdeu, já era! Ramelou, perdeu, já era! Porque já tá dando o prazo do... O criador conhece a criatura! É! É! Isso mesmo, rapaziada! Então... Ó! Pausa aí! Olha aqui, rapaziada, ó! O Deizona, ó! Top! Relaçãozinha! Acabamentar um GRS, ó! Um aborzão, ó! Então... Eu vou dar uma largada, hein, rapaziada! Tira o coteiro! No baixar da minha mão vai, hein! Vai! 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 Espera aí que o câmera... O câmera tá... Tá... Tá se posicionando ali, rapaziada! Espera aí que o câmera tá se posicionando lá na linha da chegada lá! Espera o câmera se posicionar lá, rapaziada! A gente já volta aqui a largada! Espera o câmera se posicionar! Vai, rapaziada! Posicionou aqui, ó! Vai! Não baixar da mão, hein! Vai, moleque! Tá bom que saiu, moleque! Tá doido! Bicho! Olha lá, mamãe do rápido! Ô, louco, mano! Tá doido! Tá doido! Tá... Ô, você também dá pra ir CRMT! Bicho! Dá pra ir CRMT, mano! Pô, dá pra tentar! Dá pra... Rapaaai do céu, mano! Mas a... A... A Today ganhou? Ganhou! Por pouco, mas ganhou! A Today ganhou, ó... A Today ganhou, ó! Olha esse cara vem! Mano do céu! A Today ganhou! Mas o bagulho sai junto, rapaziada! Ô, o bagulho é o Saci nessa motinha, né, mano! Mano, mas ô... Mano, parabéns, mano! Parabéns que a motinha é o Saci, mano! Cê tá doida, mofinho? O bagulho andou junto praticamente louco Nossa, mas ô, ta maluco No finalzinho ele passou o C lá Mano, mas a O bagulho é o saraval ou não é? É que se sair mandando a mão Ela empina Então você tem que sair segurando a mão Pensa no motor bom Galera, vai ter revanche Vixe, que a moto do Mike Você quer ter revanche? Não, que agora do jeito que vai ter a revanche com a Crisota Rapaziada Rapaziada Olha o neguinho ali cameraman Mas neguinho, deu uma briga em O bagulho, o Cauê tentou sair devagarzinho pra não empinar O Cauê tentou sair devagarzinho pra não empinar, mano O bagulho saiu na frente Vai sair com a mão só né, pra não empinar O bagulho vai E acelera o bagulho vai Mano, vou falar pra você, no desbaratino Dá pra sair da KMT mano O bagulho dá pra sair da KMT mano Vira dos AV Será que tá aqui já? Dá uma puxadinha pra nós ver então mano Então vai então Dá uma puxadinha então vai Olha lá rapaziada ó Mano, a motinha aqui é o saci Vamos gravar aqui que a gente vai na KMT agora rapaziada ó Ô Pedro Rapaz do céu o bagulho anda neguinho Você vai ver o bagulho é assombrado hein O bagulho é assombrado hein Pedrão Vai que a KMT Vai que a KMT Olha lá rapaziada Eita porra mano Mano do céu o bagulho O neguinho pilota né mano Não tem jeito né mano Rapaz, você que vai dar largada agora KMT O que é louco? Não só ia assim E eu falei não vou sair só com meia mão Pra mim não empinar a moto e cair aqui Fazer feio e perder que a mão do Mike aí fica feio É né Aí eu ia pro lado o safado tava do meu lado Ô neguinho passa aí Olha lá já fez o que Rapaz do céu A KMT é boa Ô neguinho A KMT é boa ou não é? A KMT anda ou não anda? Hã? Jogou muita poeira aqui velho Nossa jogou muita poeira na minha cara Foi por isso que aconteceu Pedrão? Escapou o que? Escapou o meu coisinho aqui do manete Ele solta aqui vibra muito Aí a gente não consegue acionar a embreagem, tá vendo? Ah Então Ó O piloto vai O dono com o dono então É isso aí rapaziada Dono com o dono agora Tá largado aqui com esses caras Dono com o dono Dono com o dono Pera aí Rickão Hã? Não vai lá com a CB1000 gravar Vai com a CB1000 Tá bombinha gravar? Não vai gravar com a CB1000 Neguinho vai na CB1000 gravar rapaziada ó E eu vou O carro vai dar largada e eu vou filmar ali Rapaz do céu Quero ver esse trem bicho Eu quero ver esse trem aqui hein Dono contra dono E a CB1000 pra acompanhar rapaziada ó Vá lá 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 Rapaz do céu Vá lá 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 Na reta, só dos dois Outback e outback, hein Vai ter que pagar, eu vou com a minha vontade Mano, eu quero pegar tudo que tiver lá Eu quero botar pra roubar Rapaziada, então esse daqui Vídeo top, mano, sem comentário Parabéns aí pra motinha Sem comentário, o bagulho é top, né Então deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo